Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Quais são os impactos derivados de um aumento dos gastos do governo? Acompanhe com a gente. Recentemente, em função da pandemia de covid-19, nós observamos o governo aumentando substancialmente os seus gastos, principalmente como uma forma de conter os impactos econômicos trazidos por essa pandemia. Se nós avaliarmos o orçamento público, especificamente de 2020, sofreu uma boca de jacaré. Ou seja, nós aumentamos substancialmente os gastos públicos, em especial nas medidas emergenciais de combate aos efeitos trazidos pelo coronavírus. Apesar do episódio e do cenário específico de 2020, quando nós avaliamos a trajetória temporal do gasto público, nós observaremos que ele é crescente. saiu de aproximadamente R$ 2,5 trilhões em 2014, para atingir quase que R$ 4 trilhões em 2020. Considerando este cenário de aumento dos gastos públicos, agravado especificamente em 2020, como uma forma de combater os efeitos econômicos trazidos pela pandemia de covid-19, surge uma pergunta extremamente importante. Quais são os efeitos do aumento deste gasto público? Quando nós temos um aumento dos gastos do governo, nós temos efetivamente impactos sobre os dois lados. Um impacto sobre o lado da oferta e um outro impacto sobre o lado da demanda. Vamos começar a nossa análise falando especificamente sobre os impactos trazidos sobre o lado da oferta. Vamos avaliar de forma agregada neste momento o primeiro impacto, que é redução da desigualdade social e de renda e aumento da educação e da produtividade do trabalho. Alguns gastos do governo contribuem para a redução da desigualdade e da pobreza. Por exemplo, alguns estudos econômicos mostram que investimento em saúde e saneamento contribuem para a redução da intensidade da pobreza. O mesmo vale para gastos do governo não só com saúde e saneamento, mas também com educação e treinamento. À medida que o governo aumenta os gastos com educação e se efetivamente contribuir para um aumento da produtividade do trabalho, isso levará a um aumento de crescimento econômico de longo prazo. Este é o primeiro impacto do aumento dos gastos do governo. No entanto, sabemos que no Brasil nem sempre a teoria funciona. Aliás, há estudos que mostram que apesar do aumento dos gastos do governo, nem sempre eles estão contribuindo para uma redução da desigualdade no Brasil. O segundo efeito, especificamente do lado da oferta, é o que nós denominamos de crowning out, ou seja, quando o aumento dos gastos do governo expulsa os investimentos do setor privado ou, em outras palavras, eles concorrem entre si. Aliás, se você quiser saber mais sobre crowning out, eu recomendo que você assista ou veja a análise que nós fizemos aqui no canal especificamente sobre crowning out. Agora vamos analisar do outro lado da bandeira, o lado da demanda. E neste caso, o aumento dos gastos do governo pode causar três coisas. Primeira delas, aumento da tributação, aumento de impostos, ou seja, a viúva paga a conta. Segundo, aumento de endividamento do governo. E terceiro, aumento da taxa de juros. Vamos falar sobre essas questões. Eu vou começar a falar com vocês especificamente sobre o último aspecto, e esse aspecto é aumento da taxa de juros. À medida que o governo vai gastando mais e, consequentemente, se endividando mais, perceba que ele está aumentando o seu déficit orçamentário. E à medida que o mercado, que os investidores, começam a ter um aumento da percepção de risco do governo, eles começam a exigir maiores taxas de juros para a remuneração daqueles ativos da dívida emitidos pelo governo. É bastante simples. À medida que você vai se endividando cada vez mais, o mercado passa a ter uma percepção de risco maior, ou seja, começa a achar que você, no caso o governo, vai dar calote, ou na palavra mais franca, default, ou até mesmo moratória da dívida. E isso implicará num aumento das taxas de juros. Por outro lado, se o governo aumentar os seus gastos, mas repassar esse aumento de gasto e compensá-lo com um aumento de arrecadação tributária, o que nós teremos é um aumento de impostos, ou seja, recai justamente sobre o contribuinte. Vamos analisar agora os dois últimos impactos. Um aumento dos gastos do governo pode gerar maior crescimento econômico, mas também gerar inflação. Para entender essa ideia de que o aumento dos gastos do governo levará a crescimento econômico e inflação, vamos recorrer à nossa velha tesoura marchaliana e vamos colocar aqui um ponto de equilíbrio inicial dado pela interação entre demanda agregada e oferta agregada. Olha só, se o governo aumentar os seus gastos e eu não tiver um efeito de crowning out, eu tenho um deslocamento para a direita da demanda agregada. Quando eu tenho esse deslocamento, dado pelo aumento dos gastos do governo, eu tenho um novo ponto de equilíbrio. E neste novo ponto de equilíbrio, eu tenho um produto, Y2 maior que Y1, um produto maior, crescimento econômico. Mas ao mesmo tempo, eu tenho inflação. Saí de P1 e fui para P2, ou seja, um aumento do nível geral de preços. Isso que eu comentei com vocês, este cenário de deslocamento da demanda agregada, depende fortemente da situação da economia. Se nós estamos numa situação de pleno emprego e com baixíssima capacidade ociosa, ou se estamos num cenário de recessão. Portanto, esse impacto depende justamente da situação da economia. Um outro ponto bastante interessante a se comentar aqui, pessoal, é que os gastos do governo geram o que nós chamamos de efeito multiplicador. Vamos tentar entender de uma forma bastante simples o conceito e a ideia de efeito multiplicador. Imagine que o governo está agora aumentando seus gastos, mas investindo em infraestrutura. Aquele trabalhador que estava desempregado, agora foi contratado para trabalhar numa obra. Com a renda derivada do seu salário proveniente do seu trabalho, especificamente nesta obra, ele começa a gastar, seja em bares, restaurantes, ou seja, aumentando o consumo privado. E isso tem um efeito de cascateamento, levando a um efeito para a economia muito maior do que o gasto inicial feito pelo governo. Portanto, temos aqui um efeito multiplicador. O grande objetivo desta nossa análise foi mostrar especificamente uma situação de que se o Brasil não iniciar um processo de ajuste fiscal, começar a cortar despesas e gastos, nós teremos um cenário, como apresentado aqui para vocês, bastante claro. Provavelmente levará a uma percepção de risco maior, trazendo, por sua vez, aumento de taxas de juros. Ou seja, a Selic não se sustentará em patamares baixos. Levará a uma fuga de capitais, ou seja, uma desvalorização do real, dentre outros problemas. No Brasil, nós temos o teto dos gastos. Portanto, qualquer alteração no teto dos gastos poderá levar a uma turbulência ou a percepção dos mercados de que o governo consistentemente manterá déficits orçamentários. No contexto de pandemia de Covid-19, faz todo sentido aumentar os gastos públicos. No entanto, à medida em que a doença e esta disseminação do vírus também começar a ser controlada, nós precisaremos urgentemente controlar no Brasil as nossas contas públicas. Caso contrário, o que nós teremos são os efeitos discutidos e analisados aqui hoje. E o principal, provavelmente nós já sabemos qual será o impacto no nosso bolso na redução na nossa renda discricionária, uma vez que podemos ter aumento de tributos. That's all, folks! Hoje discutimos todos os impactos derivados do aumento dos gastos do governo. Eu até finalizei provocando que nós podemos ter aumento da carga tributária, mas não são apenas estes os impactos. Aliás, discutimos a maior parte deles. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de nos curtir e nos acompanhar. Valeu! Tchau! 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 Tchau!